Pessoal, hoje a dica é uma das melhores séries que acabaram de estrear nos streams em todos eles, eu diria. Vale a pena você conferir, tem um elenco sensacional e uma história daquela que logo no primeiro episódio você já vai ser fisgado pela trama. Então fica comigo pra você conhecer essa que é uma das melhores séries de 2024. Aqui do lado estão aparecendo os membros aqui do canal, se você também quer ser um membro, quer me ajudar, quer ajudar o canal de forma geral. O link e o botãozinho estão logo aí embaixo, mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum, só te inscrever e ativar o sininho já tá ótimo. É isso, vem conhecer essa série comigo. Acima de qualquer suspeita é a mais nova série de suspense que chegou no Apple TV+, na minha opinião, é uma das séries mais aguardadas do ano. Ela conta com Jake Trenhal como protagonista, ele que é um dos grandes atores de Hollywood, muito famoso por fazer filmes de sucesso, verdadeiros blockbusters. E agora ele tá protagonizando uma série, algo que é praticamente inédito. O filme é baseado no romance de 1987 de Scott Turrell e teve uma adaptação cinematográfica, ou seja, um filme em 1990 estrelado pelo Harrison Ford. É bem possível que você conheça essa trama justamente por conta desse filme, que com certeza fez muito sucesso nos anos 90. No total, a série vai ter oito episódios e ela tá chegando semanalmente no catálogo do Apple TV+, e o oitavo e último episódio chega dia 24 de julho, se você tá assistindo esse vídeo após o dia 24 de julho de 2024, você já consegue assistir a série completinha. Olha só a história dela. Acima de qualquer suspeita, acompanha os desdobramentos de um assassinato que abala o escritório do Ministério Público de Chicago. O promotor Rust Sabit descobre que sua colega e amante, Carolyn Poliamus, foi brutalmente assassinada. Quando as evidências começam a apontar para ele, Rust se vê em uma corrida contra o tempo para limpar seu nome, proteger sua carreira e salvar seu casamento. Em meio a pressões internas e externas, Rust deve navegar pelas complexidades do sistema jurídico e suas próprias falhas humanas. Acima de qualquer suspeita, vale a pena você ir lá assistir o primeiro episódio que já tá disponível, principalmente se você é um amante de suspenses judiciais, aquele tipo de filme e série que se passa em um tribunal majoritariamente. É muito interessante essa história. A série é muito bem produzida, a gente vê que a cinematografia e a fotografia da Apple é sempre muito boa, e essa aqui parece um verdadeiro filme de oito episódios. O Jake Guilherme é o ponto alto da série, sua atuação é muito boa, e ele se confirma como um dos grandes atores da atualidade mesmo. Acima de qualquer suspeita, vai recebendo críticas majoritariamente positivas. No Rotten Tomatoes, ela tem quase 80% de aprovação, mostrando que tanto a crítica quanto o público estão gostando bastante. Em geral, o consenso crítico diz que Acima de qualquer suspeita não supera o filme original, mas se sai como um drama de tribunal muito envolvente. Então é isso, Acima de qualquer suspeita é uma das principais séries de 2024, na minha opinião. Vale a pena você dar o play, ele é muito instigante, um elenco maravilhoso, e as produções do Apple TV+, um dos streamers que eu mais gosto de assistir, eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, vem surpreendendo a cada lançamento, e essa aqui é mais um deles. Mas aí, gostou dessa dica? Vai querer ou não vai querer ver essa série? Comenta aí pra gente saber, vamos falar sobre ela. Quero te lembrar de dar o like no vídeo, e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui, não tem alguém assistindo. É isso, valeu, e até mais. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti